Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal, dando sequência à nossa semana especial de Halloween. Hoje eu conto pra vocês um caso que aconteceu em 1969, nos Estados Unidos, numa cidade muito pequena, uma cidade até então muito tranquila, e se trata do desaparecimento de duas meninas que tinham idades muito próximas, estudavam na mesma escola, e elas simplesmente desapareceram no dia do Halloween. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, um caso criminal resolvido, um caso criminal que até então é um mistério. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho de notificações, e aproveita e me segue lá no Instagram do Arror em Dobro. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso, o desaparecimento de Penn Hobley e Pat Spencer. Oscolda está localizado no condado de Iscolda, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Uma cidade muito pequena, onde a maioria das pessoas se conheciam, e em 1990 a população da cidade era um pouco mais de mil pessoas. Esse caso se passa na virada da década de 60 para a década de 70, e a população era ainda menor nesse período. Patrícia Ann Spencer, ou apenas Pat, como gostava de ser chamada, nasceu no dia 10 de janeiro de 1953. Em 1969, ela estava com 16 anos e morava na cidade de Oscolda. Pat estudava no Oscolda High School quando conheceu Pamela Sue Hobley. Penn era um ano mais nova do que a Pat, nascida em 24 de maio de 1954. As duas nunca saíam juntas, elas só se conheciam da escola, não eram consideradas amigas íntimas e apenas conhecidas. No dia 31 de outubro daquele ano, houve uma ameaça de bomba na escola, então a gente acredita que as duas saíram, foram para algum lugar que a gente não sabe qual é, por causa dessa ameaça de bomba. A Pat e também a Penn falaram para suas famílias que naquele dia elas assistiriam a um jogo de futebol que ia ter na escola, e depois elas iam numa festa de Halloween. Então a família das duas estavam avisadas disso, que elas passariam um bom tempo fora, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Horas mais tarde, o namorado de Penn ligou para sua mãe e disse que ela simplesmente não apareceu no jogo, e muito menos na festa de Halloween. A mãe ficou preocupada e ligou para os pais de alguns colegas da Penn para ver se descobriu alguma coisa, então ela descobriu que a Pat também não tinha ido ao jogo e nem na festa. As duas famílias ficaram preocupadas e decidiram avisar a polícia do que aconteceu. No início das investigações foi debatida a teoria de que as duas saíram por vontade própria e foram em direção à cidade de Flint, também localizada em Michigan. Quando a polícia apresentou essa teoria para a família, eles não acreditaram muito que as meninas simplesmente saíram por conta própria, principalmente uma das irmãs da Penn. Ela disse que não fazia sentido, porque a relação dela com seus familiares era ótima, e todos os seus pertences estavam em casa, como documentos, bolsa, qualquer coisa que eram seus pertences pessoais, estavam em casa. Então, se ela programou de fugir de casa, ela teria levado pelo menos alguns desses itens com ela. E a mesma coisa aconteceu com a Patty. Todos os seus itens estavam em casa, bolsa, tudo mais, dinheiro, identidade, e também não fazia muito sentido para os familiares da Patty ela simplesmente ir embora. Outra coisa que foi dita é que o namorado da Penn pediu ela em noivado algumas semanas antes dela desaparecer, então ela não tinha nenhum motivo para ir embora da cidade. Penn Hobley foi descrita como mais ou menos 1,70 de altura, 50 quilos, cabelos e olhos castanhos. Ela tinha duas cicatrizes, uma perto da boca e outra perto de um dos seus olhos, e uma marca de nascença. A roupa que ela utilizava no dia em que desapareceu era uma saia, uma camisa, sapatos de salto alto e meias brancas. Antes de desaparecer, ela se envolveu com algumas atividades que não foram aprovadas pelos seus familiares, não foi explicado quais atividades eram essas. Também circularam alguns rumores pela cidade de que ela, junto com a Patty, poderiam ter experimentado drogas e álcool. Patty Spencer foi descrita como mais ou menos 1,63 de altura, de 50 a 60 quilos, os seus olhos eram azuis, seu cabelo era loiro acastanhado e ela usava óculos, mas não estava com eles no dia em que desapareceu. Naquele dia, ela usava um blusão marrom com uma saia combinando e sapatos de salto alto. Ela também estava com uma jaqueta xadrez cinza com verde e com um colar com o símbolo da paz. Em uma de suas pernas, ela tinha uma cicatriz por causa de uma mordida de cachorro. Nos relatórios iniciais, afirmaram que as meninas foram vistas pela última vez, caminhando juntas para longe da escola que frequentaram naquele dia. Depois, uma testemunha afirmou que as pegou enquanto caminhava pela River Road e as deixou no centro da cidade de Oscolda, que não ficava muito longe de onde elas estavam. A polícia cita outras informações que não foram divulgadas para indicar que as meninas estavam no centro da cidade naquele dia. Os investigadores suspeitam que as meninas continuaram pedindo carona e foram sequestradas por dois ou mais agressores e, eventualmente, assassinadas. A gente não tem muitas pistas descobertas sobre isso e o caso passou a se tornar um caso arquivado. Nós não sabemos o motivo das meninas quererem ir para o centro da cidade, se tinha alguma coisa por lá, mas provavelmente foi por lá que alguma coisa aconteceu com elas. Na época, a família da Penn ia dar uma recompensa de mil dólares para qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre a menina ou sobre o suspeito, alguém que teve um comportamento estranho nos últimos dias e tal. A família estava muito preocupada, é claro, com tudo aquilo, já que ninguém esperava por isso de uma cidade tão pequena, até então tão tranquila, que duas meninas desaparecessem. O noivo dela, na época, foi entrevistado pela polícia, ele deu seu depoimento, a polícia viu que tudo que ele falava ali era verdadeiro, ele foi liberado e não foi considerado um suspeito do caso. O caso permaneceu frio por alguns anos, até que no ano de 1985, uma pista importante apareceu. A polícia foi informada de que as duas foram assassinadas por dois homens da região, enterradas em um celeiro. Esse celeiro era um local popular para festas de adolescentes na área. O local foi revistado com a ajuda de cães, mas nada foi encontrada, nenhuma evidência de restos mortais, nem nada. Não há informações sobre o proprietário do imóvel e nem de quem eram esses dois homens da região. Não se sabe se o homem que possuiu o imóvel na época foi considerado uma pessoa de interesse, e os outros lugares que eram frequentados por adolescentes também foram pesquisados. A polícia foi atrás de mais informações, alguma pista, mas infelizmente não encontraram nada. Essa testemunha que deu a sua versão do que aconteceu naquele dia, que deu a carona para as meninas, ele contou que disse isso para os policiais na época, mas por algum motivo que a gente não sabe. A polícia não anotou essa informação, não foi atrás para saber mais informações, e ele voltou a falar com a polícia no ano de 2013, muitos anos depois, e ele disse que não entendia por que a polícia não foi atrás dessa informação, já que provavelmente essa testemunha foi a última pessoa a ver as meninas com vida, até alguns suspeitaram de que ele tivesse algum envolvimento e tal, mas até então nada foi revelado e parece que essa pessoa apenas deu carona para as meninas até o centro. Com o avanço da tecnologia, seus DNAs foram obtidos e ambos foram usados para comparar com o arquivo de falecidos não identificados da região. Nenhuma informação nova foi descoberta depois disso. Nenhuma das garotas tem impressões digitais em arquivo e os registros dentários da PAT também não estão disponíveis, apenas o da PEN. Em 2010, um novo detetive foi designado para o caso arquivado e entrevistou novas testemunhas para ver se aparecia alguma pista nova no caso. Em 2013, a polícia declarou ter uma pessoa de interesse no caso, mas precisava de mais informações para prosseguir. Seu nome até então não foi revelado, nenhuma outra informação. E foi nessa pesquisa da polícia do ano de 2013, que aquela testemunha foi lá e falou o que ele viu que deu a carona para as meninas lá no dia 31 de outubro de 1969. Uma das irmãs de PEN, chamada Mary B. Rowe, continuou a mostrar o seu apoio e não desistiu de encontrar a sua irmã. Ela estava envolvida em um evento estadual conhecido como Missing in Michigan, onde familiares de residentes desaparecidos de Michigan se reúnem junto com as autoridades policiais e compartilham detalhes de tais casos. As informações das meninas foram introduzidas no embanco de dados para obter mais informações, pistas e, por fim, comparar com os falecidos não identificados, como eu falei para vocês anteriormente. A Mary, a irmã da PEN, ela acredita que, infelizmente, algo muito grave aconteceu com a sua irmã e que, provavelmente, alguém fez algo muito ruim para as meninas e tirou a vida delas naquele dia ou as manteve em cativeiro e, depois, as meninas acabaram morrendo. Infelizmente, isso é uma teoria muito forte, já que se passou muito tempo, a gente não teve mais nenhuma pista muito forte e tal. Então, provavelmente, as meninas não estão mais vivas. O próprio chefe de polícia da cidade que trabalha por lá atualmente, ele também acredita nisso. Foi ele que pegou o caso em 2013. Ele está trabalhando muito em cima disso e ele também acredita que o caso logo vai ser resolvido por causa do avanço da tecnologia e tal e ele tem a esperança de que, pelo menos, os restos mortais das meninas sejam encontrados para que elas tenham um enterro digno e que dê um pouco de paz para os seus familiares. O chefe de polícia era morador da cidade na época em que aconteceu o caso. Ele estava com 12 anos. Ele disse que sempre se interessou por esse caso e que é um caso muito conhecido na cidade que, por mais que já tenha passado muito tempo, as pessoas não esquecem e todos estão em busca de uma solução para esse caso. Um grande problema que nós temos nesse caso é porque é um caso de 1969. Passaram-se muitos anos, informações foram perdidas, pistas foram perdidas e fica mais difícil do caso ser concluído. Muitas testemunhas que estavam ou na escola ou viram alguma coisa já estão velhas nos dias de hoje ou até mesmo já morreram e não contaram alguma coisa para a polícia de que sabiam. Então, temos muitas dificuldades nesse caso, mas, mesmo assim, a polícia de lá está trabalhando ainda. O caso nunca foi encerrado durante todos esses anos. O caso sempre esteve aberto em busca de novas pistas e é isso, né? Como é um caso antigo, tem essas suas dificuldades, mas a polícia acredita que em breve possa concluí-lo. Outra dificuldade nesse caso é porque a cidade é muito pequena e, na época, os policiais, eles não estavam preparados para esse tipo de caso, de um desaparecimento, de um homicídio. Isso não era nada comum na cidade e eles não estavam preparados para isso. Eles estavam preparados para os seus trabalhos de rotina, de um roubo, alguma coisa, uma briga e tal. Então, um desaparecimento é muito mais difícil, é muito mais complexo e também um homicídio se foi isso que aconteceu. Então, é mais um problema que nós temos nesse caso. A irmã da Penn disse que o desaparecimento da sua irmã foi um pesadelo para a família e, mesmo que atualmente ela mora em outra cidade, ela frequenta a sua cidade natal para saber mais informações sobre o caso da sua irmã e, sempre que ela vai, ela renova os pôsteres de desaparecimento para o caso estar sempre visível a todos que frequentam a cidade. Sua mãe faleceu sem saber o que aconteceu com a sua filha. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas usou uma técnica conhecida como progressão de idade para ilustrar uma semelhança estimada de como as duas poderiam estar se ainda estivessem vivas nos dias atuais. A progressão de idade foi feita em cima da idade de 60 anos. Pesquisando aqui um pouco na internet eu não encontrei nenhum outro caso de homicídio que aconteceu nessa cidade desaparecimento então a gente vê que é um caso isolado que provavelmente a pessoa que fez isso fez isso só nessa cidade e não tem ligação com nenhum outro caso é um caso isolado que fica, é claro ainda mais difícil da polícia solucioná-lo. Então, pessoal finalizando esse caso para vocês nós realmente não temos muitas pistas parece que as meninas simplesmente desapareceram do nada ninguém sabe de nada nenhuma pessoa até hoje apareceu para dar uma versão de que viu algo suspeito ou sei lá alguma coisa assim e é um caso infelizmente que acontece bastante nós temos vários casos de desaparecimentos envolvendo crianças adolescentes que não foram concluídos e esse em específico aconteceu no dia do Halloween que deixa o caso com um pouco mais de mistério mas mesmo assim a família e os policiais eles trabalham muito para que esse caso finalmente tenha um fim então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal durmam bem e até o próximo e até o próximo tchau tchau